Música 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 Irmãos e irmãs, uma boa noite a todos Vamos com muita alegria iniciar a nossa celebração cantando Música 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa noite a todos Boa noite Tem alguém que vem rezar conosco pela primeira vez? Alguma visita? Tem Geraldo, você não vai entrar com a imagem? Carvalho a filha Quem deu uma tomada aqui? Casado? 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 Sobe? Boa noite a se fala Neta Dizem que nome? Oi, menino A Marcelo vai ficar? Não, a gente vai morar aqui Vai morar aqui? Próximo Ai, que bom, seja bem-vindo Obrigado Mais parte da nossa família Éramos de Holandra Sejam bem-vindos Vocês são bem-vindos? Vocês são bem-vindos? Vocês são bem-vindos? Amém? Como é a mulher da crianças Eu vos acolho e desejo Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reúne o amor de Cristo Hoje nós celebramos o dia do pobre Instituído pelo Papa Francisco E também amanhã celebramos o dia nacional Da consciência negra Por isso que eu fiquei rodando hoje Mais porque é barata, né? Levantei 5 horas da madrugada Fui para o Pirassununga Fiz remissas lá às 7h30 Comemorando o dia nacional da consciência negra Fui passeio por Limeira Fiz um pit stop às 10h30 Recebi missa Estamos celebrando hoje Comemorando o dia nacional da consciência negra Já que comemoramos o dia dos pobres Todos sabemos que entre os pobres Os mais pobres no Brasil São os membros e negras E quem nos acompanha Em todas as nossas celebrações Durante todos estes anos De passar ao afro Durante todos estes quase 50 anos Da existência dos atendentes As mulheres são negras É a nossa mãe negra aparecida Por isso neste momento Nós vamos receber a imagem De nossa senhora aparecendo Cantemos Mãe negra aparecida Mãe negra aparecida A luta de cada dia Defenda a nossa vida Mãe negra aparecida Mãe negra aparecida A luta de cada dia Defenda a nossa vida Mãe negra aparecida 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 Que o tempo é libertar E as delas sempre em brilho Seus grandes sobre o altar E as delas sempre em brilho Seus grandes sobre o altar Mãe negra aparecida Mãe negra aparecida Nas lutas de cada dia Reprende a nossa vida Mãe negra aparecida Mãe negra aparecida Nas lutas de cada dia Reprende a nossa vida Viva Nossa Senhora! Viva! A palavra de Deus nos questiona Se somos benditos Ou se somos pessoas malvadas e crueles Quantas e quantas vezes Nós não nos importamos com os irmãos Com aquele que sofre Com aquele que passa necessidade Não multiplicamos os nossos talentos Não colocamos as nossas capacidades a serviço Nós enterramos o nosso talento Nós enterramos os donos que Deus nos deu Fazer isso com certeza é pecado Por isso neste momento Um momento de silêncio Cada um coloque-se diante de Deus E peço perdão por todas as suas famílias E se é de salvar Os corações arrependidos Perdão por todas as suas famílias 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 O pecado diz o milhão Pecão, Pecão Amém. Verdade, 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 Verdade. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria glorifiquemos nosso Deus, cantando o Hino de Louvor. Amém. 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 a beleza é passageira, a mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor, proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na as suas obras, palavra do Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos, felizes os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos, felizes os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos, do trabalho de tuas mãos as que vivem, serás feliz, cobrirá bem. Felizes os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos, Feliz os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos, felizes os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos, a tua esposa é a família bem fecunda, no coração de tua casa, os teus filhos são rebeldios de Oliveira, Felizes os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos, felizes os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos, a tua esposa é a família bem que trilham seus caminhos,ros que temem o Senhor, e trilham seus caminhos rúspensos, O Senhor, o Senhor te abençoe e disse, oh, cada dia de Tua vida. Felizes os que temem, o Senhor, que entrega os Seus caminhos. Felizes os que temem, o Senhor, que entrega os Seus caminhos. Felizes os que temem, o Senhor, que entrega os Seus caminhos. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. 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 Jesus diz, aquilo que quiseres ao desse pequenino foi a mim, nós temos cumprido a nossa missão, temos gasto a nossa capacidade, o nosso talento, a serviço dos nossos irmãos e irmãs pobres, e entre esses pobres os mais pobres são os negros e negras, ou será que nós não estamos enterrando os nossos talentos? Eu dizia já hoje nas outras duas missas, quando a gente não é voz daquele que não tem voz, nós estamos valendo, se a gente tem capacidade de ser voz, se a gente tem espaço, se a gente tem lugar de vala, temos que falar, e temos que falar para quem precisa ouvir. Eu contava hoje de manhã, me sorriu muito, certa ocasião, numa cidade que eu trabalhei, a maçonaria tinha interesse na minha pessoa, queria, porque queria que eu fosse maçã, foi Deus me livre, mas queria, então tinha interesse na minha pessoa, e eu era o presidente da entidade que dava os interesses da comunidade negra, também o presidente da entidade negra, também o presidente da entidade negra, então na semana da consciência negra convidou a gente para fazer uma palestra, no grupo nós tínhamos o advogado, professoras, professores, mas queria eu, presidente, e cuidar a palestra, olha, coitados, eu falei, não posso perder essa chance, né, e eu disse para eles assim, que avanço, que nós estamos tendo nessa noite, muito obrigado, porque eu soujado pelo convite, para vir aqui um padre negro, falar para um grupo de homens brancos, racistas e preconceituosos, e me chamaram para ouvir o que eu tenho a dizer, todo mundo se assustou e já se protestou, porque eu logo não vim, né, no qual eu tenho, depois eu passo o curativo, não, padrão, já levantou a mão, eu não sou racista não, eu também não sou racista, eu 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 conheço cada um de vocês, vocês são todos empresários, e nas empresas de vocês, não tem nem um negro, nem uma negra, nos cargos de destaque, né, alguns de vocês, não é que não tem cargos, não tem cargos nenhum, falei, vamos fazer um passeio por essa cidade, vou entrar na loja de fulano, vai mentalmente aí, vamos passear comigo, não vi negro na sua loja, nem negra, vamos na sua loja agora, vamos na sua, ficou todo mundo de queixo caído, aí eu falei, ali nas pernambucanas tem uma senhora, né, negra, ela estava fazendo faxina, o pessoal já identifica negro ou negro com uma faxina, né, com um cafezinho, aí eu falei, na igreja de São Manuel tem uma negra da secretaria, filha, ah, não vale, né, que contatou com um patrinásimo, é natural o patrinásimo contratar, aí eu brinquei, na loja sempre tem um gerente negro, também não é privilégio de vocês, porque ele vem para o momento de fora, vocês são ou não são racistas e preconceituosos? E aí, todo mundo de cabeça baixa, ele disse, é, padre, olhando o mundo com os seus olhos, nós somos. Falei, então não basta só reconhecer esse racista, temos que ser antirracista e mudar as nossas posturas, o nosso modo de achar. Fazer produzir seu fulento, meu querido e minha querida, é olhar o mundo também enxergando o outro. Uma vez, uma loja ia contratar, o gerente foi falar com o Migueliano, era uma loja nova, falou, o patrão pediu para vir falar com o senhor, senão depois o senhor briga com o prefeito. Eu não brigo com ninguém, não. Eu apenas recomendo que olhem para o nosso povo. Hoje o nosso povo tem cultura, tem estudo, tem faculdade, tem posturação, tem mestrado, tem doutorado, e não tem oportunidade. Eu disse para um camarada um dia, você tem um funcionário na sua loja, que ele tem mestrado, e está indo para um doutorado, e fica trabalhando no barragão, carrega ele caminhando. Não que se desmerecer que faça isso. Mas o cara só tem oportunidade. O padre, eu não estou sabendo, porque toda vez que ele abre uma vaga, ele leva no RH o currículo dele e pede a vaga, e ele se desconsidera. Por isso, então preste atenção. Aí para esse camarada, ele falou para mim, o que o senhor indica? Ele não indica ninguém. Quem? Você vai contratar, eu vou te dar alguns currículos. Eu vou te dar alguns currículos. Muita gente me procurava e deixava o currículo comigo, para ele caminhar. Eu tirei todas as fotos dos currículos, e entreguei para ele uma pasta de 60 currículos. Das 22 pessoas que esse camarada contratou, 11 eram dos que eu tinha passado para ele. 4 eram brancos e 7 negros. Eu falei para ele, qual que eu quero que o senhor usou? O senhor me disse. Peguei um currículo de quem preenchia e quem queria perguntar para a nossa empresa, quem tinha, mexia cada vaga e contratei. O senhor não olhou, porque não tinha foto. Então a gente tem que, de repente, ser voz, dizer que quem não tem voz. E falar para quem tem que ouvir. E às vezes a gente fica, chuchu, não quer falar. Quem tem sim do talento vai receber mais. Nós temos que trabalhar para que o mundo os veja um dia mais próximo daquilo que Jesus sonhou, daquilo que Jesus pediu. Eu tenho que me cansar, às vezes até me estressar. Amanhã o dia nós falamos é consciência negra. Tem muita gente nas redes sociais dizendo que não precisa decidir de consciência negra. Um dia um padre colocou um testão lá dizendo que ele era contra e ele não precisava. E até amigo meu. E aí eu rendei. Falei, eu nunca te vi dizer que viver 19, dia da bandeira, não preciso do dia da bandeira. Eu nunca te vi dizer que não precisa ter o dia do índio. Nunca vi você dizer que não tem necessidade de ter o dia do advogado, dia do médico, dia do dentista, dia da internação da mulher. Nunca vi você dizer que não precisa ter o dia de nada. Nunca vi você dizer que também não precisa ter o dia de todos os santos, de eliminados. Por que só não precisa ter o dia da consciência negra? Outro dia uma pessoa de uma paróquia reclamou para mim que no dia de nós, a senhora aparecida, o pessoal lá passava lá o arco, fazendo a celebração e o padre os provocando e dizendo em público. A mãe de Jesus não é preta, a mãe de Jesus é branca. Tem que parar com essa maninha. Mas hoje eu celebrei nessa paróquia. Não precisa coerter ninguém, né? Olha, a nossa mãezinha querida, que tem o rosto de tanta gente, que o padre Cezinho a chamou de mãe do céu morena, quando ela, em Valadouco, tem traços indígenas, né? A nossa mãezinha querida, que nas comunidades orientais tem o olhinho puxado. A nossa mãezinha querida, de pele branca, que cada imagem de pele branca, de Lourdes, de Fátima e tantas outras, tem traços diferentes de acordo com aquele povo. No Brasil, a nossa mãezinha querida quis ter a pele escura, porque o mais sorprendente entre os sorprendentes eram, e ainda continuam sendo, os negros. Nossa mãezinha querida, ela tem o rosto de tanta gente, como diz padre Cezinho. Ela tem o rosto de cada filho e de cada filha. Ela se identifica. Se nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, Deus Pai, a nossa mãezinha querida, também quis ter o rosto de cada filho e de cada filha, com os traços e a cor da pele de cada comunidade, cada sociedade, cada localidade. Por que a gente só vai discordar que a mãe de Deus não é preta? Por quê? Se ela quis aparecer dessa forma. Se é assim que ela quis se identificar. E depois as pessoas vão dizer, ah, mas vocês ficam com muito inimigo, ficam se vitimizando. Uma vez um comandante de polícia quis bater boca comigo num debate, porque o doutor Paulo tinha dito que a polícia era racista e que não aceitou essa. Que alguém tinha perguntado, mas no Brasil quem é preto? O doutor Paulo disse na entrevista. Pergunte para a polícia, a polícia sabe. E aí o comandante da polícia encrescou, como eu iria no debate à noite, aí quis bater boca comigo. E eu perguntei para a assembleia. O teatro estava lotado. Falei, quem é que a polícia parou nesta semana? Quem é que a polícia dele, que não é racista, parou no último mês? Os negros do topo, só os grancos. Ninguém levantou a mão. Ele não tinha sido parado naquela semana, naquele mês, naquele ano. Virei para ele, falei, a sua polícia nesta semana e parou seis vezes. E há seis vezes, que aí ele desculpa e fala, ah, eu não vi que era o padre. Se não viu que era o padre, teve sido parado por quê? Claro que hoje é que eu moro em uma cidade pequena, sou conhecido aqui mais de 30 anos, mas nos lugares que a gente não é conhecido, infelizmente. Nós temos que fazer multiplicar os nossos talentos. sem voz, sem os olhos. E muitas vezes, as pessoas acham que é normal. Aí é do racismo estrutural. Às vezes, eu corrijo as pessoas e digo, não estou em raiva de você, não é maldade? Eu sei que você não fez maldade, você é boa pessoa. Você falou assim, você achou assim, que faz parte do racismo estrutural. E para muita gente, é natural. Para muita gente, é natural. Você vai ao shopping, você vê uma pessoa branca, caminhando de camiseta e short, e chinelo no shopping. Você diz o quê? Pessoa despojada, né? Pessoa despojada. Está à vontade. Se é um preto, você diz o quê? É um tipo suspeito. É assim que funciona. Então, a gente tem que ter produzido os nossos talentos em viver do evangelho, os valores do evangelho. E quando você vê alguma coisa que está errada, você tem que tomar partida da pessoa mais fraca. Lá no prédio dessa semana, uma senhora parou o carro na vaga de deficiente, largou lá, foi lá, descarregou, entrou, depois de um tempo lá na colher e perguntou para o porteiro assim, eu posso pagar o carro ali? Ou a polícia vai vir me encher o saco? Mulher arrogante, o porteiro é educadamente visível ela assim. Vai responder o quê, para a senhora? Tem alguém na família, com a senhora, que é deficiente? Tem um cartão para ele te colocar o carro? Ela gritou para ele, não vou nem responder, ela não se grosseira. vocês me conhecem, não é? Eu já entrei na prosa, já vai grosseiro, a senhora já foi. Ao parar o carro na vaga de deficiente, a senhora foi grosseira. Ao responder para ele dessa forma, foi grosseira novamente. Vai, 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 vai. Se a gente não se não defende, cortado ali, quietinho, trabalhando o trabalho dele, é outra pessoa grosseira, dizendo que não queria ser grosseira. Em qualquer situação, a gente tem que se colocar do lado do mestrado. Era assim que Jesus se colocou. E hoje, os mais tragos são os negros e negras. São os negros, diretores sendo exterminados. As balas perdidas, acham sempre o corpo de uma criança preta. Eu acho interessante como as balas perdidas, elas conseguem encontrar o corpo de uma criança preta ou de um jovem preto. Sempre a bala perdida encontra um pobre. no caminho da bala perdida, infelizmente, sempre tem um pobre. Isso é o que vamos seguir no acidental. Temos que denunciar tudo isso no nosso dia a dia. Para não se transformar em ponto alto no dia no 20 de novembro, temos que viver a nossa negritude também no dia a dia. E a nossa negritude não está só na nossa cor da nossa pele. A nossa negritude tem que estar na nossa postura, no nosso compromisso com o Evangelho, independente da vela linda, independente da origem. Porque tem muita gente que não é negra, mas se comporta dependendo de todas as causas. A gente tem que ter compromisso. negritude é mais do que medalhinho e mais do que pele. É postura, é compromisso, é engajamento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos protecemos a nossa fé. Crê-lhe. Amém. de Deus Pai, todo o Senhor de Deus, de onde há de que nos traves e nos mortos. Ele, Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na redução dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus na terra empenhando-se no trabalho de cada dia e no anúncio da palavra de Deus. Seu exemplo nos ensine a unir a terra e o trabalho para que nossa vida não seja inútil e nossos talentos sejam multiplicados. Poguemos com humildade dizendo Pai de bondade, atendemos. Pai de bondade, atendemos. por nossa igreja para que seja missionária dentro do mundo do trabalho, através da palavra e do testemunho de vida e por nossas comunidades para que se empenhem em celebrar a vida e em transformar em boas obras o que se alegra. Poguemos confiantes. Pai de bondade, atendemos. No dia 19 de novembro trazemos presente o Dia Mundial dos Pobres instituído pelo Papa Francisco. O desejo do Papa é questionar o mundo que com muita facilidade descarta coisas e pessoas em sua missão de acolher e promover a dignidade para todos. rezemos pelos pobres e para que todos possam ter uma vida digna e seus direitos garantidos e respeitados voguemos confiantes. Pai de bondade, atendemos. No dia 20 de novembro é também comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil. A data reacende reflexões importantes sobre a cultura, a luta e os desafios dos negros no país e o racismo estrutural que ainda é tão presente na sociedade brasileira. Rezemos para que todos os negros também tenham seus direitos garantidos com dignidade, respeito e igualdade roguemos aos confiantes. Pai de bondade, atendemos. O Papa Francisco nos convida a rezar também pelas crianças que sofrem. O Papa se dirige às crianças abandonadas, marginalizadas, sem cuidados médicos, sem escolaridade, vítimas de guerras, órfãs. Lembrando que há milhões de crianças que sofrem e vivem em condições muito semelhantes à escravidão. E segundo o Papa, muitas vezes esquecemos a nossa responsabilidade e fechamos os olhos à exploração dessas crianças. Rezemos para que todas as crianças possam ter acesso à educação e possam redescobrir o afeto de uma família roguemos confiantes. Pai de bondade, atendemos. Pai de bondade, tudo isso depositamos em nossas mãos por meio de Jesus Cristo, nosso Filho, o nosso Filho e o Reino pelos séculos dos séculos. Amém. 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 A dança, ofertar a dança, ofertar a vida, ofertar a história, ofertar a glória, ofertar a dança, A dança, ofertar a dança, ofertar a dança, ofertar a vida, 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 of Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sobre o vosso altar, vosso olhar, nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, temos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós ao Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho e nosso irmão. Ele, sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, andando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos, todos para cantar. Santo, 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 santo. Senhor, Deus do céu, o céu e a terra Codando a nossa glória, nossa alma na voltura Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do céu, em nome do Senhor Rosana na voltura, Rosana na voltura Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Senhor, vós que sempre quisesse ficar muito Senhor, Deus do céu Isto é o meu corpo, será entregue por nós Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou cálice em suas mãos Deus do céu, deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu ser O segredo da nova e eterna aliança Será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos ao Pai neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer Este pão que elimine que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Recebeu a senhora nosso pé Quando recebermos um vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos une a um só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos une a um só corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós Na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamassem para outra vida Na vossa amizade E aos marcados com o sinal da fé Abrindo vossos braços acolheiros Que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos a luz que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos E somos um povo santo e pecador Dá-lhe força para construímos juntos O vosso reino que também é nosso Por Cristo Com Cristo em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém O Senhor nos comunicou o seu Espírito Para que a criança e a liberdade De filhos e figas Digamos juntos Pai Nosso Pai Nosso Espaios do Certo Santo e de Grato Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como a nossa De cada dia nos é hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livros do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino E unir a glória Paz Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhem os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Daí-me segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco A paz do Cristo Nosso Senhor esteja sempre convosco Amém Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Tordeiro de Deus Que virás do pecado do mundo Vem e verdade de nós, vem e verdade de nós, Cordeiro de Deus e dirás o pecado do mundo. Dá-lhe uma força atrás, dá-lhe uma força atrás. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo me conduzem nessa vida, e guarde em todo o povo para a vida eterna. Ainda não caiu. 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 O Senhor. Ainda não caiu. 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 eles tem que ocupar o papel de proporcionalismo tem que ocupar o papel de proporcionalismo fazer valer os direitos direitos adquiridos gente, presta atenção hoje após a missa tem pastel aqui no salão e agora tem pastelzinho e tem ali a novena de natal quem fez o momento dos livrinhos pegaram a secretaria a formação litúrgica tivemos hoje e vamos continuar agora a outra turma na quinta hoje eu marquei e resolvi em 3 horas mas eu fiz em 2 horas na quinta a gente deconta em 2 horas aí eu despeço na sexta eu marquei em 2 noites por que? pensei que desce em 3 horas aí em 2 noites é meio 1 hora e meia daqui e 1 hora e meia na sexta então se a gente conseguir na quinta dezembro hoje em 2 horas encerra-se na quinta mesmo sexta tem a minha catequese e preparação para o batismo dia 7, 8 e 9 de dezembro tá bom? aqui na inscrição da secretaria vazar beneficente dia 2 e 3 de dezembro aqui no nosso salão paroquial eu agradeço ao nosso grupo que me preparou a missa vai ter canto para Nossa Senhora agora? ainda não tem? então vamos lá fazer o último canto de Nossa Senhora enquanto eu passo uma imagem por aí e depois que eu terminar vocês ficam sentadinho as mulheres vão distribuir os alimentos aqui ó e tem um monte de fruta que a gente vai comer né? então hoje é alimentação saudável para todo mundo vamos lá para a nossa senhora e crianças? vamos lá então e hundreds do céu pequena Maria tinha tirado até e Negra Mariana chama Negra Mariana chama na vida Toda a morte é santa, dita a respeitar A imagem amarecida, nossa servidão Com o rosto dos pequeiros, o sol de verão Negra Mariana chama Negra Mariana Negra Mariana Negra Mariana chama Negra Mariana chama Negra Mariana chama pra cantar Que expelizá-la pra se revelar Ó Maria-maa Negra Mariana Negra Mariana chama Negra Mariana chama Negra Mariana Amém. Amém. Negra Mariana, chama pra lutar O nosso movimento sem desalivar Levanta a cabeça, avança espalhada Nossa companheira, chama pra dançar Oh Mariana Negra Mariana Negra Mariana, chama pra lutar Negra Mariana Negra Mariana, chama pra lutar Negra Mariana Negra Mariana Negra Mariana Negra Mariana, chama pra lutar Muito bem, crianças, muito obrigado por ter falado antes Eu vou dar a bênção E podem sentar Que as mulheres já saem servir a fruta Enquanto eles cantam o canto final Mas comem, tá bom? Então as mulheres que vão servir já vêm aqui pegar as cestas Pra sair distribuindo Eu vou dar a bênção Que o Senhor esteja convosco Que o Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Que é Pai E Filho e Espírito Santo E Filho e Espírito Santo Marificai Deus com vossa vida E que em paz Que o Senhor vos acompanhe Viva Cristo Viva Nossa Senhora Viva Santa Rita 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 Felicidade Deus tem Pego Recabento Pego Pego é a raiz da liberdade Pego é uma cor de respeito Pego é inspiração Pego é silêncio de tudo Pego é a solidão Pego é o que já foi escravo Pego é a volta a verdade Pego é vestido e antor negro com o sonido negro um abraço negro traz felicidade Pego é sem tempo fica sempre cego Pego é a raiz da liberdade um sorriso negro um abraço negro traz felicidade é sem tempo fica sempre cego Pego é a raiz da liberdade T갈비 um abraço Tchau 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 Obrigado.